Nosso decore traz agora o projeto maravilhoso do escritório SKF Arquitetura com o oferecimento de castelo, móveis e decorações. Com os arquitetos Tauana e João Vitor, agora aqui com a gente. Gente, parabéns! Projeto maravilhoso! Conta pra gente, como é que é conceber um projeto desse? Por onde vocês começam? Olha, Lelinha, é uma delícia. Eu vou te falar, a gente começa, óbvio, com a reunião, com os clientes, fazendo todo o programa de necessidades, o que eles buscam na casa, qual é o estilo deles. É sempre bom sentir o estilo do cliente, correto? Então a gente faz a pesquisa junto com os clientes e a gente vê o que eles buscam, quantos quartos, o programa inteiro de necessidades. E assim a gente começa a desenhar no terreno o projeto. Olha só, e aqui vocês desenharam um projeto maravilhoso. Tauana, esse projeto a gente vê que é uma casa assobradada, né? E com um pé direito duplo. E isso nasceu no projeto de... não é projeto de necessidades? Programa de necessidades, no famoso briefing. Então, na verdade, eles pediram para ser uma casa-terra, só que dentro das necessidades, eles criam uma quantidade de cômodos muito grande. A gente sugeriu da gente fazer um sobrado para conseguir uma distribuição melhor dos cômodos. E aí, como que a gente resolveu trabalhar? Para a gente não fazer aqueles cômodos muito grandes, que ficam estrondosos, a gente fez um pé direito alto, que dá uma amplitude legal para a casa. Isso a gente estendeu para os móveis, a porta, as janelas. Tentamos fazer uma distribuição integrada de todos os cômodos e esse foi o resultado. Resultado maravilhoso. Aqui, João Vitor, eu vi que... Bom, vocês montaram uma ilha gourmet... Impecável. Sonho impecável. Sonho de consumo, gente. E essa ilha gourmet enorme, a gente vê que, assim, ele é muito grande e ainda tem a mesa. Quer dizer, a gente entende que essa casa é uma casa que... 130 pessoas facilmente. Isso é importante também, desculpa te cortar. Com certeza, imagina. Falar que ela é uma pessoa que gosta de receber. Então, a gente fez o projeto pensando nisso. A gente colocou a mesa de jantar, a ilha, já com uma quantidade para que ela consiga receber as pessoas. Então, isso também foi tudo planejado. E numa festa grande, como é tudo integrado, a gente abre todas as portas e o interno e o externo se conversam. Isso que é bem interessante. Quer dizer que esse ambiente vira uma coisa só. Uma coisa só. Vira uma coisa só. Junto com a varanda de fora, com a piscina, uma coisa só. Você consegue facilmente fazer uma festa para 50 pessoas. E tudo isso, gente, com uma elegância. A gente vê, assim, como é que foi a escolha das cores? Porque está tudo tão chique. A gente vê que a ilha, os revestimentos, os móveis, tudo conversa entre si. Com certeza. Na verdade, a gente escolheu uma paleta neutra. A gente pegou uma paleta neutra, trabalhamos em cima dela e pensamos, vamos colocar um pouco de cor na decoração, nos quadros e nos objetos. Porque na paleta neutra, a gente pode trabalhar muitas materialidades. A madeira junto com a pedra natural que temos aqui. Então, a gente integra e essa casa, ela tem uma pegada clássica, porém, sem ser aquele rococó, barroco, versalhes. Não, a gente quis fugir disso. A gente pegou um contemporâneo e trouxe elementos clássicos. Então, a gente usou metal também. É uma mescla. É uma mescla de tudo que funcionou. Vocês estão de parabéns. Projeto maravilhoso. O todo. A gente vê que vocês foram muito felizes no projeto, na arquitetura, na ambientação, no interior. Porque isso eu acho muito legal. A gente vê aqui que vocês partem desde o projeto até o último momento da casa. A decoração, quer dizer, é um todo. É um todo, com certeza. A gente ajuda em cada etapa. Inclusive, a gente foi inúmeras vezes a Castelo, junto com a cliente, sem a cliente, escolhemos tecidos. Até decorações a gente escolheu lá. Todas as pecinhas, assim, se encaixam perfeitamente. É isso aí. Parabéns, mais uma vez, pelo projeto maravilhoso. E a Castelo Móveis e Decorações, que traz tudo para você mudar o seu ambiente. Gente, que projeto. O resultado final ficou apaixonante, maravilhoso. Eu quero agradecer a SKF Arquitetura. Quero agradecer também a cliente, que abriu as portas da casa dela, para a gente poder fazer essa filmagem. E o resultado final ficou esse. Ficou maravilhoso, encantador. Os nossos móveis, complementos e decorações, com certeza, abrilhantaram ainda mais esse projeto. Então, vou aproveitar para fazer o convite, para vocês irem pessoalmente até a Castelo Móveis e Decorações. Conferirem tudo isso e muito mais. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhe também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. E nos acompanhe também no Facebook e no Instagram.